Neste sábado, bagunça em dose dupla. Porque a duplinha aqui é do barulho. Eles não dão um segundo de sossego. Estou numa situação bem complicada, bem cansada, irritada. E a raiz do problema. Acho que eu não tinha, talvez, estrutura pra ter dois. Terá que ser superada. Só que vocês precisam pensar que essa é a pluralidade hoje. Vamos enfrentar isso aí? Super Nani, neste sábado, nove da noite, no SBT. Tchau.